Muita coisa pode acontecer em um minuto wiki, como 60 segundos de tudo o que acontece nos projetos Wikimedia, ou mesmo o tempo que leva para responder, o que torna um artigo da Wikipédia único. A Wikipédia é a enciclopédia livre que todos podem editar, e quase 300 mil pessoas voluntárias pelo mundo fazem isso todos os meses. Muitos artigos da Wikipédia têm a mesma estrutura, um índice, diferentes seções e uma infocaixa com dados e imagens. O conteúdo na Wikipédia não pode existir sem uma fonte secundária, um jornal, uma publicação, um arquivo ou um registro histórico em que os editores se baseiam para criar e melhorar o conteúdo. Na parte inferior de cada artigo, é possível ver todas as fontes utilizadas pelos editores para criar esse artigo. A qualidade de um artigo é tão boa quanto suas fontes. No menu superior, você encontra a página de discussão. É lá que editores voluntários discutem o conteúdo de um artigo. Os artigos são resultado de grandes debates e colaborações. Existem dois tipos de links na Wikipédia. Quando você encontra um link vermelho, isso significa que essas páginas ainda não foram iniciadas, mas aguardam que alguém como você comece a editá-las. Assim como o conhecimento, o trabalho na Wikipédia nunca termina. É isso que torna um artigo da Wikipédia único, em apenas um minuto.